Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro a vida de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Não, não, este não sou eu. Coisinha linda, seu pedaço de mau caminho. Poxa vida, o que eu vou fazer? Já sei, meu espelho especial. Ah, meu espelho velho de confiança, onde você estava, hein? Ah, sim. Ah, não. Dois espelhos quebrados no mesmo dia. Quanto azar um Smurf pode ter. Algo ruim está para acontecer em breve. Eu estou sentindo isso no vento. Uma maçã estragada? Oh, esse é um péssimo sinal. Papai Smurf! Papai Smurf! Acabei de ter o maior azar de todos os azares. Dois espelhos meus quebraram e sem motivo nenhum. E aí, meu espelho, azar. Ah, mais azar, Papai Smurf. E isso é só o início. Eu tenho que ir para o meu laboratório. Mas, Papai Smurf, e quanto aos meus espelhos? Azar, azar. Ah, mas... Que azar! E agora, cadê a vela? Ah, aqui está. Então, sorte, azar... Deve estar por aqui em algum lugar. Não acredito. E falando em azar... Quando um Smurf fizer 654 anos, um raro eclipse da lua de julho trará ventos, grande diversidade e 100 anos de azar. Oh, o eclipse é em dois dias. E o azar já começou. Para impedir essa maré de azar, a dança dos 100 Smurfs deve ser feita. 100 Smurfs? Vamos precisar de 100 Smurfs? Mas temos 100 Smurfs. Eu vou descobrir. Cuidado, Papai Smurf! Isso é muita falta de sorte. O Smurf pintor é o primeiro. Uma ode à lama. A lama é feita de terra e água. É como se fosse a filha da Mãe Natureza. Então, se você... Mais azar. Vamos ver. Com o Smurf poeta, são dois. Com o Smurf vaidoso, quatro. É claro, o Smurf joca. Que lindo! Pelo menos esse espelho não quebra. Que maravilha! Acabo de ter uma ideia fantástica! Eu vou fazer um espelho especial. Tem alguma coisa errada. Mas que falta de sorte. A minha. Com o Smurf Robusto são seis. Não devia fazer isso, Robusto. Pode fazer mal. E você sabe o que o Papai Smurf diz. É? Com o Gênio 7. Ah, ele tem o Habilitoso, o Ranzinza e o Desastrato. Agora é só martelar isso no lugar e meu colhedor de frutas Smurf está pronto. Eu odeio frutas Smurf. Com licença, Habilitoso. Preciso de um martelo. Ai, puxa. Isso foi um baita azar. Eu odeio azar. Caramba, esse azar todo me fez esquecer. Era um 86 ou 68. Desse jeito, nunca vamos conseguir fazer a dança dos sem Smurfs. Vou fazer um espelho novinho e folha com essa prata inquebrável. Oh, isso é tão emocionante. Ai, que barulho mais irritante e terrível. Eu não consigo comer com todo esse barulho. Você precisa martelar a noite toda. Estou terminando de martelar agora. É, já estava na hora. Finalmente. Agora eu vou poder dormir. Ai, ai. Hora de um delicioso lanchinho na cama. Ah, não. Ah, esse é ainda pior do que aquela martelada. Bom, eu tenho que dar uma polidinha no meu espelho, não é? Só de manhã. Ou então. Ai, que noite. Eu mal fechei os olhos. Eu também. Ai, que bela manhã. Eu dormi como um bebê essa noite. Eu contei todos os Smurfs. Inclusive o preguiço, Fominha e eu. Tenho um total de... Oh, não. Não podemos fazer a dança dos sem com apenas 99. Oi, gente. Bairoso, estamos cansados em você. Pegue seu espelho e trabalhe em outro lugar. Mas... Certamente eu não vou perturbar ninguém aqui. Finalmente eu terminei. Oh, não. Mais azar. Meu espelho. Hum, esse espelho está bem mais leve agora. Agora leve mais bem está espelho esse. Ei. Ih. Ei, você é de verdade? Verdade de é você, hein? Socorro, estou sendo perseguido por mim. Me por perseguido, sendo estou. Socorro. Eu caí no meu quarto. Eu bati a cabeça, machuquei o dedo, acertei as costas, derrubei uma pedra no joelho, caí de bumbum. Chega! Eu derrubei meu bolo. Eu odeio azar. Meus óculos quebraram. Eu não consigo dormir. Você não consegue dormir. Quietos. Esse azar é só o início se não encontrarmos um centésimo Smurf para dança amanhã à noite. Papai Smurf. Smurf papai. Smurf papai. Vaidoso, o que está acontecendo? Eu estava na floresta fazendo meu espelho. Então ele apareceu. Apareceu ele então. Espelho meu fazendo. Floresta na estava eu. Quietos. Vaidoso, o seu reflexo ganhou vida. É por isso que ele fala ao contrário. Isso é boa sorte. Já temos o centésimo Smurf. Agora podemos fazer a dança do sem Smurf. Sim. Acabou. Reúnam os outros. Temos que começar a ensaiar. Estamos sem tempo. Um, dois, esquerda, direita. Um, dois, um, dois. Todos juntos, esquerda. E de novo. Smurfs para a direita. Pare. O centésimo Smurf está fazendo tudo ao contrário. Oh, poxa. Encontramos o centésimo Smurf. Ele tem dois pés esquerdos. Ele é o nosso único centésimo Smurf. Tem que haver um jeito. É tudo culpa sua, Smurf vaidoso. Você sempre sai da tudo. Eu não o estrago. Estrago não eu. Qual é a sua, Smurf espelho? Espelho Smurf é qual? Entra, é. Aí, entra. Tá bom. Já chega. Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. Chega já. Bom, tá. E fique aí fora. Finalmente. Agora eu posso ter um sono tranquilo. Não, de novo, não. Entrar eu deixo, entrar eu deixo. Se manda. Nossa única chance de evitar cem anos de azar é ensinar o centésimo Smurf a não dançar ao contrário. Onde ele está, vaidoso? Ah, eu não sei não. Eu não vi onde ele está não, papai Smurf. Ele foi embora. O quê? Azar de novo, papai Smurf. Vem ficar pior. Procurem na vila, procurem na floresta. O centésimo Smurf tem que ser encontrado. Ai, olha, gênio. Os pássaros e animais estão indo embora. Eles estão com medo. Eu azar chegando. Rápido, desastrado. Oh, o que está acontecendo comigo? O que houve? Ele está ali, papai Smurf. Encontramos ele. Ah, não. Olha meu novo espelho. Esse é o pior azar de todos. Poxa, me desculpe, vaidoso. Eu não queria fazer isso. Ele está falando direito. Ele é normal, ele fala direito. Isso quer dizer que ele pode dançar também. Rápido, de volta para a vila. Agora o azar acabou, não é, papai Smurf? Isso, Smurfette. Smurfette, mesmo isso. Não, não acredito. Não pode ser outro espelho, não. Pode sim. Quer dizer... O papai Smurf não tem senso de um morro. Tá bom. Que a dança do Seguismurfs comece. Vamos lá. Um, dois, esquerda, direita. Um, dois. Um, dois. Todos juntos. Smurfs para a esquerda. Isso. Nós estamos atrasados. Espero que não tenham começado sem a gente. Distribuição Sony Pictures Ei, para onde estão indo? Não querem ver uma boa surpresa? Então, nesse caso... É que eu não aguento ver uma boa surpresa desperdiçada. Finalmente, nós vamos ouvir a Smurf sinfonia ainda. Eu soube que é uma peça maravilhosa. Nesse caso, eu vou comer dois pedaços. É música, fome e não comida. Ah, mas a música é o alimento para a alma. Então, minha alma vai comer dois pedaços também. E agora, a minha Smurf sinfonia em dó. E um, e dois... Pare, pare. Assim não dá. Não gostou de como toquei? Bom, é que não podemos ter uma Smurf sinfonia em dó tendo apenas um músico. Precisamos de outros. Gostaríamos de achatar, papai Smurf. Mas não temos nenhum instrumento. Então, Smurf em alguns. Nada, nada de nada. Estou há anos procurando na floresta e ainda não consegui encontrar a fila daqueles desagradáveis Smurfs. Mas eu não desisto, certo, Cruel? Cruel? Cruel, desça daí. Temos trabalho a fazer. Smurfs, por que ainda não está fazendo o seu instrumento? Eu vou fazer uma bateria com as panelas, papai Smurf. Mas antes, tenho que esvaziar o tacho. Muito bem, Smurfs, todos prontos? Prontos, papai Smurf! Então é um e dois e... Minha Smurfidade, eles começaram sem mim. O que foi? Acho que você tocou a nota errada. Não tem problema. Vamos recomeçar. E um e dois... O que foi agora? Harmonia, talvez seja a sua corneta. Sim, deixa eu experimentar. Está tudo bem. Mas é claro que está. Ele pode se sair melhor com outro instrumento. Experimente este. Uma harpa. Eu tenho uma solução, um triângulo. Não tem jeito, papai Smurf. O Harmonia está desafinando. Bom, talvez ele possa ser o maestro, não é, papai Smurf? Boa ideia, Smurfette. E um e dois e já! Isso não é justo. Eles estão com inveja. Só isso. Também quem precisa deles. Eu vou simplesmente Smurfette sozinho. E já! Mas que barulho horrível é esse? Parece... Parece um ívo de dragão ferido ou um furioso rugido de um gigante. É um Smurf. Que audácia daqueles Smurfs. Dizerem que eu toco desafinado. Eles vão se arrepender de terem me Smurfado para fora da orquestra. Então é isso. E me deu uma brilhante ideia. Mas preciso agir rápido. Tenho tudo o que preciso aqui dentro. E logo terei aqueles Smurfs também. Eu já me decidi. Eu vou voltar para a vila e eles podem me implorar para tocar a sua velha Smurf sinfonia que eu vou dizer... Você vai dizer que sim! Quem é você? Não tema! São Aurora, a boa... Ai, detesto essa palavra. Fada! Diga-me qual é seu maior desejo e ele será realizado. Vou ajudar. Você não deseja se tornar um mu... Ora, vamos a um muzi. Um músico! Ah, e isso? Não adianta. Os outros Smurfs não gostam de como eu toco. Ah, mas agora eles vão gostar. Com esse Shazarakazu mágico, você vai tocar lindamente. Ah, muito obrigado, querida fada. Agora vá rápido. Vá mostrar para os seus amigos. Agora ele vai me levar diretamente para a vila dos Smurfs. Ei, espere até ouvirem isso. Ah, não! Ele de novo. Eu detesto de novo. Isso se chama Shazarakazu e vocês vão adorar. Escutem! O que estão Smurfando? É uma brincadeira? O que aconteceu? Ah, vamos! Podem se levantar agora. Papai Smurf! Acorde, Papai Smurf! Isso é terrível! Eu tenho que encontrar aquela boa fada! Está me procurando? Gargamel! Finalmente! A vingança é minha! O que você fez com todos os Smurfs? Eu nada, nada mesmo. Você mesmo os destruiu com o seu Shazarakazu mágico. Agora só preciso pegar você. E nenhum único Smurf vai restar da Terra. Surpresa, ratinho do rio. Eu também sei nadar. Corra o quanto quiser. Eu vou te pegar. Você não conseguirá escapar. Estou com todos os seus amiguinhos azuis e você é o próximo! Hahaha! Ui, ui, ui! Tem uma pedra no meu sapato! Ai, estou com uma dor aqui do lado! Ai, que câimbra na perna! Pescoço duro! Estou ficando com o óleo do estômago e a minha sinusite atacou. Essa foi a Smurfmatch por pouco. Agora é melhor eu voltar para a vila. O terrível monstrinho correu como um covarde. Não faz mal. Ele deve ter voltado para a vila dele e eu sei exatamente onde fica. É só ir reto, depois virar à direita aqui. Ou será que é à esquerda? Depois virar de novo e novamente. Não, 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 não. Eu perdi o rastro. Eu detesto Smurfs. Eu detesto Smurfs. Eu detesto. Por favor, Smurfette, sai dessa. Vamos, Robusto. Acorde. Faminha, veja isto. Um bolo delicioso com chantilly e cerejas e... Ai, nada adianta. Nada funciona. E tudo é culpa deste Smurf smurfado aqui. Espera aí. Já que o feitiço veio do gargamel, eu acho que ele tem a cura para isso também. Não vão embora Smurfs, eu já volto. Armadilhas, caiolas, redes, veneno. Vou colocar tantas armadilhas que aquele desagradável Smurfinho jamais vai escapar. Não! Não! Espere um pouco! Pare! Eu tenho que encontrar um livro que tem um antídoto! Ah, Smurf! Eu te peguei dessa vez! Ainda não pegou, não! Eu não estou te ouvindo, mas eu posso te ver! Eu vou esmagar você! Vou quebrar você! Vou triturar você! Vou despedaçar você! Mais cedo ou mais tarde, você ficará sem fôlego e daí será todo meu! Ah, Inferno! Com certeza é uma altura e tanto! E eu estou perdendo o equilíbrio! Então, que tal uma musiquinha pra alegrar, Sr. Gargamel? Não, não! Por favor, por favor! Eu imploro! Preparado? E um, e dois, e... Não! Por favor, por favor! Tenha piedade! Nunca mais serei malvado! Eu juro! Por favor, não! Bom, Papai Smurf diz que não devemos Smurfar alguém que está por baixo! Então! Não! 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 Instrumentos musicais mágicos! Aqui está! O Shazalakazu! Ah, não! Não há antigo do conhecido! Droga de Shazalakazu! Pobres Smurfs! Ficaram assim pra todos sempre! Eu fiz tudo o que pude, mas agora só resta uma coisa a fazer! Eu vou tocar uma última saudação em sua homenagem! Ah, pare! Você? Você acordou? E como não a sua malulada Smurf até os mortos? Mas... Mas então encontrei o antídoto! O que é que aconteceu aqui? É uma longa história, Papai Smurf! E tudo começou quando eu estava indo... E então o Gargamel fingiu que era uma boa fada? Foi! Oh, Harmonia! Devemos muito a você! Então, está tudo Smurf quando termine Smurf! Agora podemos prosseguir com nossa apresentação da Smurf Sinfonia em Dó! Ótimo! Minha corneta já está aquecida! Vocês vão me deixar tocar! Não vão! Bom, é que... Já que você tocou no assunto... Bom, quer dizer, nós... Por favor, não podemos recusá-lo depois de tudo que ele fez! Não é! Papai Smurf, por que nós não... Ah, habilidoso! Essa é uma grande ideia! Isso não leva o dia inteiro, Alphaiate! Tenho coisas para fazer esta manhã... Papai Smurf, paciência! Só vai levar um minuto! Sete centímetros! São sempre sete centímetros! Dezenove centímetros! Vinte e meio, Papai Smurf! Estava pensando, os estilos mudaram! Não, não, obrigado! Eu não entendo, desastrado! Eu li os mesmos livros que o Papai Smurf! Aprofundei os pensamentos como ele! Sou tão esperto quanto o Papai Smurf! Ah! Pio desastrado, eu sou ágil como o Papai Smurf! Sou mais jovem que o Papai Smurf! Então te pergunto, o que estou fazendo de errado? Ah, nossa, gênio! Eu não sei! Mas é claro que não sabe se eu não sei como você poderia saber! Mas tem uma coisinha que eu sei! Todo mundo escuta o Papai Smurf, mas ninguém faz uma forcinha para me escutar! Eu não entendo, Cruel! Eu não entendo! O grande mago Merlin é mais esperto do que eu? Não li tanto quanto Monróvia? Claro que sou tão malvado quanto Sloan! Cruel! Ainda assim, ninguém me escuta! Eles têm algo, Cruel! Algo especial! Algo incomum que cria suas famas! Mas o que pode ser? Ah, gênio! Agora não, desastrado! Eu estou pensando! Ah, mas gênio! Por favor, desastrado! Tá, tudo bem, gênio! Achei que gostaria de saber que tem uma vespa nos seus óculos! Ah, meus óculos! É claro, é tão óbvio! Socorro! A única diferença entre mim e o Papai Smurf é que eu uso um óculos! Socorro! Socorro! É isso, Cruel! É tão óbvio! Mais óbvio do que a barba na cara deles! Todos eles têm barbas! Vou deixar a minha crescer! Será uma barba daquelas! Cheia! longa, poderosa! Uma barba que envergonhará a todos! Minha barba será melhor que a do Merlin! Mais longa que a do Bonhove! E mais forte que a de Snow! Sim, Cruel! Já posso ver! O maior mago do mundo! O sol é meu! Espero que não leve muito tempo, barbeiro! Tem um dia cheio pela frente! Só alguns minutos! Estava pensando que o Papai Smurf ficaria mais jovem com outro estilo de barba! É a última moda, é? Obrigado! Nossa, Jenny! Eu acho que tem que colocar seus óculos! É sério! Eu acho que tem que colocar! Ah, desastrado! A sabedoria dos olhos da mente são melhores que qualquer invenção mecânica! Como vai chamá-lo, pintor? A visão do encanto na janela! Oh, mas isso é lindo! Ai, Smurfette, aí está você! E parecendo mais linda do que nunca! Minha obra-prima arruinada, gênio! Me deixa tão bravo que eu fico vermelho! Vermelho? Vermelho! Mas é claro, porque não pensei nisso antes! Papai Smurf consegue sua sabedoria da sua roupa vermelha! Desastrado! Onde estão os meus óculos? Tudo bem, tudo bem! Eu vou te fazer uma roupa vermelha, mas não acho apropriada! Tem certeza que não está interessado em outra cor? Não! Acho que é presunçoso, pra dizer o mínimo! Não quero saber o que acha, Alfaiate! O cliente sempre está com a razão! O que será isso? Eu pergunto mesmo! O papai Smurf fará um pronunciamento? Não! Eu, gênio Smurf, direi algumas palavras de sabedoria! Meus amigos Smurfs, aqui de frente a vocês, no esplendor que simboliza minha sabedoria, eu vos digo que eu sempre... Deve ser a falta da barba! Então, o bebê urso disse para a mamãe urso, quem comeu o meu mingau? Entre! Em que posso ajudá-lo, gênio? Papai Smurf, eu estava pensando... Sim, gênio! Há quanto tempo tem a sua barba, hein, papai Smurf? Ah, há muito tempo! E ela sempre foi branca? Não, não foi! Um dia eu terei barba, papai Smurf? É possível? Ah, é? E quando? Eu diria que daqui uns 300 anos. Ai, mas que coisa chata! É muito tempo para esperar, papai Smurf! Deve ter paciência, gênio! Essa é a chave da sabedoria! Nada, nada, nada! Desse jeito vou levar 300 anos para ter uma barba! Olha, Cruel, minha paciência acabou! Deve haver outro jeito! O que é agora, gênio? Amara que não seja outro discurso! Oh, nossa! O gênio vai fazer um pronunciamento! Vai logo, gênio! Vai logo! Paciência, meus queridos Smurfs! Paciência! Vocês não respeitam esse óbvio símbolo de sabedoria... Entre! Sim, gênio? Papai Smurf, eu não posso esperar 300 anos por uma barba! Acho que vai ter que esperar, gênio! Eu estava pensando em um tônico capilar, papai Smurf! Não, gênio! Eu acho que não existe um tônico que faça crescer a barba! Tintura, alisador, condicionador, encurtador... Aqui está! Tônico capilar! Dois potes de caspa, folhas de pêssego podre... E o mais legal, que legal! Óleo da cauda de um gambá morto! Isso aqui é! Muito bem, amigos barbudos! Estão prestes a ver um mago de verdade trabalhando! Oh, tônico mágico de cabelo! Trabalhe! Faça a grossa, faça a longa e a faça forte! Está crescendo? Muito rápido! Pare! Pare! Assim não! Socorro! Socorro! O que será que é isso? Ah, parou! Finalmente parou de crescer! Cruel, onde está você? As tesouras, Cruel! Preciso das tesouras! Incrível! Eu nunca vi nada como isso! Santo Camemberro, o que é isso? Eu não sei, mas isso tem cheiro de gargamel pra mim! O que vamos fazer, Papai Smurf? Devemos ir até a origem! Pra onde devemos ir, Papai Smurf? Pela estrutura do cabelo, ele cresceu nessa direção! Portanto, eu acho que devemos ir por ali! Oh, nosso Papai Smurf é tão esperto! As tesouras! As tesouras, seu gato estúpido! Pega, gato idiota! Pega! Cruel! Para, seu gato idiota! Para! Nossa, Papai Smurf! Pena que o gênio está ocupado trabalhando no projeto secreto dele e não pôde vir! Ai, falta muito, Papai Smurf! Não, não falta! Falta muito, Papai Smurf! Não muito! Ainda falta muito, Papai Smurf! Falta, falta sim! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Papai Smurf, ele parece estar sofrendo! Eu sinto tanto por ele! Bom, fale por si, Smurf Natural! Eu não sinto! Socorro! Por favor! Alguém! Qualquer um! Vamos tentar entrar no porão! Alguém, por favor, me ajude! Poxa, Sr. Rato! É tão louvável se colocar em perigo! Cruel! Cruel! O que é isso? Quem está aí? Seja quem for, me ajude, por favor! Me ajude! É, Gargamel! Você tem uma barba e tanto, hein? Papai Smurf, por favor! Papai Smurf, corte essa barba pra mim! Papai Smurf, a tesoura está na mesa! Eu não sei se devemos ajudá-lo, seu feioso malvado! Ai, Smurfette! Você não tem pena deste pobre, coitado, feioso? Pobre alma! Eu acho que devemos cortar a barba, Papai Smurf! Sim, por favor, Papai Smurf, corta logo! Por favor, corta logo! Não fará diferença! É uma barba mágica! Vai crescer depressa quando cortarmos! Quer dizer que eu vou morrer aqui? Não podemos permitir isso, Papai Smurf! Só conheço um jeito de libertá-lo, Gargamel! Qualquer coisa, qualquer coisa! Você, por acaso, tem uma pimenta aí? Uma pimenta? Uma pimenta! O senhor teve uma ótima ideia, Papai Smurf! Está pronto, Gargamel? Sim, rápido! Fale comigo! Pimentinha, pimentinha, ouça o meu apelo! Pimentinha, pimentinha, ouça meu apelo! Pimentinha, pimentinha, me liberte! Pimentinha, pimentinha, me liberte! Melhor irmos embora, pequeninos! Melhor correr, Papai Smurf, porque aqui vou ir! Eu disse que não devíamos ter ajudado ele! Nunca escaparão! Corram, pequeninos, corram! Papai Smurf, eu não entendo! Pulem, pequeninos, pulem! O que é isso? Outra barba, é só num! Você está bem, Geni Smurf? Estão falando, Geni, você está ouvindo? Estou, Papai Smurf! Fiz um tônico capilar! Eu sei disso, Geni! Você sabe tudo, Papai Smurf! Sabe tudo! Mas eu ouvi o senhor! Ah, não! Eu aprendi sozinho que a sabedoria infinita não vem com uma barba crescida! Ah, Papai Smurf! O senhor é tão sábio, Papai Smurf! Me ajude! Me ajude! Socorro! Palminha, traga uma pimenta! Eu odeio pimentas! Nossa, que dia Smurf! Pois é! Um dia perfeito para eu demonstrar minhas habilidades incríveis de vergonha! Aqui, segurista pra mim, Desastrado! Ah, claro, Geni! Preste bastante atenção à minha graça, minha forma e como literalmente deslizo para a água! Ei, Geni! Você tem que saber uma coisa! Desastrado, não tem nada que eu não saiba sobre mergulho! Não! Não tem água! Então, Papai Smurf, foi quando eu deduzi que o rio Smurf tinha secado! Ah, é! Tá seco como um prego! Seco como um prego? Isso mesmo, Papai Smurf! Venham, meus pequenos Smurf! Temos que investigar isso imediatamente! Habilidoso, temos que subir o rio! Subir até a nascente, se necessário! Temos que descobrir por que o rio Smurf secou! Ai, falta muito, Papai Smurf! Ah, não tenho certeza, Smurfette! Nenhum Smurf já foi até a nascente do rio Smurf! Oh! Oh, Papai Smurf! O rio Smurf começa ali? Parece que sim, Smurfette! Vamos dar uma jaca! Nossa, tá congelando aqui! Sim, isso explicaria por que o rio mini Smurfidade! Que lugar é esse, Papai Smurf? É um tipo de mundo congelado de cristal! Incrível! Com certeza, minha calça comprida foi feita sob medida! Vai ficar Smurf! Como eu esperava! O rio não está seco! Está congelado! Mas o que fez isso acontecer tão de repente? Quem fez isso, Papai Smurf? Eu não sei, Smurfette! Ele parece muito infeliz! Eu também não estou muito feliz! Nossa, é um pequeno ursinho! Quem está aí? Não me machuquem, por favor! Você pode acreditar um ursinho falante! Vamos, vamos, amiga! Para onde? Para onde? Não, não, não! Papai Smurf está falando coloquialmente, senhor ursinho! Por que está chorando, ursinho? Oh, é uma história muito longa! Que bom! Nesse caso... Gênio! Mas, Papai Smurf, o senhor sempre me diz que não tem tempo para longas histórias! Teremos tempo! Agora conte a sua história, ursinho! Bem, o meu nome é Redalius, eu era o protetor da Imperatriz Esmeralda que governava este reino de cristal! Só que eu não protegi ela muito bem! Oh, puxa, que acabamento incrível! Uma criatura horrível chamada Craco aprisionou a Imperatriz e congelou todo o nosso reino com um cristal mágico! E eu, então, fugi como um cã... como um cã... Eu acho que covarde é a palavra que está procurando! Sim! Oh, você não estava fugindo! Estava indo buscar ajuda! É? Eu estava indo buscar ajuda! E você encontrou! Bem, Redalius! Vamos acampar e ver o que podemos fazer! E escreva o que eu vou falar, Desastrado! Esse urso de retalhos só vai nos causar problemas! Qualquer Smurf com um grama de cérebro pode ver isso! Nossa! Um grama inteiro! Eu teria ajudado a Imperatriz, mas eu estava com muito medo! Fique calmo! Você não deve ter medo de fazer o que é preciso para vencer o seu medo! Mas o que eu devo fazer? Você deve nos levar até o Craco! Ai, calmo! Fala a verdade, você já ouviu uma criatura mais irritante e chorona? Ah, bom... Obrigada pela ajuda, Redalius! O prazer foi meu, Smurfette! Segura firme, Desastrado! Ah, claro que vou, gênio! Oh, não! Piratas de ferro, corral! Espere, Redalius! Você disse que enfrentaria o seu medo! Mas, mas, mas os Piratas de Ferro são criaturas... São criaturas terríveis! Tenha calma, Urso de Retalhos! É óbvio que o navio pirata está deserto! Mantenham aquele em curso, Marujos! Mantenham aquele em curso, Marujos! Vamos levá-los prisioneiros! Esperem, amigos! Nós viemos em paz! Amigos? Escutem bem, Piratas de Ferro não tem... Amigos! Piratas de Ferro só tem inimigos! Certo, rapazes? Vamos ferver eles em óleo! Vamos amarrar eles no mastro e hastear! Esperem um pouco! Se vocês nos impedirem, vão se arrepender! Nos arrepender? Por quê? Vocês têm uma arma secreta ou algo assim? Bom, nós temos sim! Vocês têm? Esperem, Marujos! Mas me diga, que arma secreta é essa? Bom, é uma... É uma... É... É a arma secreta deles! Nós nos rendemos! Eu devia saber que o podre do Craco estava por trás desse congelamento repentino! Quanto antes chegarmos ao Palácio de Cristal, mais cedo derreteremos o gelo! Sim! E se tiverem sucesso, meus camaradas e eu poderemos novamente vagar por essas águas de cristal! Todos a bordo, Papai Smurf! Bons ventos, Papai Smurf! E tenham cuidado! O Craco é um sujeito desprezível! Verdade! Boa sorte! Não estamos indo um pouco rápido demais, habilidoso! Desculpe, Papai Smurf! Eu disse que essa vela era grande demais! O que posso dizer? Sou um alfaiate, não um marinheiro! Oh, minha nossa! Estamos indo pra aquela montanha! Mas isso é muito bom! Isso é bom? É, sim! É pra onde queremos ir! Mas não podemos parar! Oh, isso é ruim! Está tudo Smurf bem com vocês? Sim, Papai Smurf! Ah, que bom estar em casa! Venham, pequenos Smurfs! Vejo que temos uma escalada pela frente! Bem, Imperatriz! Está quente o bastante pra você! Mãe, como você pode ser tão cruel! Eu prefiro frio de coração, minha querida! Eu gosto das coisas frias! E a menos que você concorde em se casar comigo, seus cidadãos de cristal e seu reino de cristal continuarão congelados para sempre! Nunca vou me casar com você! Eu não amo você e muito menos gosto de você! Por que não gosta? Eu sou inteligente, espirituoso e muito ambicioso! Eu seria o marido perfeito! Tudo o que você quer é ser imperador! Ah, eu não preciso me casar com você para governar o reino de cristal! Não, quando eu tenho o meu cristal congelante! É inacreditável! Era um lugar tão quente e infeliz até aquele terrível Craco voltar lá do topo da montanha! Voltar? Sim! O Imperador Esmeralda baniu o Craco há muitos anos, mas o Imperador estava muito velho e quando ele foi para o grande palácio de cristal no céu, sua filha mais nova se tornou a Imperatriz e foi aí que o Craco voltou com o seu cristal mágico! Onde está o cristal mágico? Lá na sala do trono de cristal! Leve-nos até lá! Mas acontece que o Craco estará lá! A Imperatriz Esmeralda também! Você quer libertá-la, não quer? Sim, mas o Craco é malvado demais! Eu estou com muito medo! Eu não quero ir! Muito bem, muito bem! Você fica aqui e vamos encontrar Craco sozinhos! Talvez se destruirmos o cristal mágico do Craco possamos acabar com o congelamento! É tão lindo! Não adianta! Elas estão trancadas, Papai Smurf! Habilidoso, habilidoso, habilidoso! Deveria ser óbvio para um Smurf com suas habilidades técnicas que esse botão destranca a porta! Gênio, não! Não, não! Estamos presos! Eu tenho que admitir, meu querido, solidário e clemente, Papai Smurf, eu coloquei a gente aqui dentro! Smurf e Gênio, devíamos ter deixado você naquele beiral com um urso de retalhos! Vocês viram o retalhos? Eu estava tão preocupada com ele, ele está congelado como os outros! Não, o retalhos está muito bem! Aliás, ele está muito melhor do que todos nós! Oh, você deve ser a Imperatriz Esmeralda! Sou eu! Oh, você é tão bonita! Olha só quem fala! Você é a criatura mais bonita que eu já vi! Oh, a minha nossa é muito gentil da sua parte! Mas eu acho que você é mais bonita do que eu! O que vocês duas estão fazendo? Estamos prestes a morrer e vocês duas estão preocupadas com quem é mais bonita! Papai Smurf, aquele deve ser o cristal mágico do Craco! Sim, acho que é habilidoso! Temos que encontrar um jeito de destruir ele se vamos derreter o gelo! Talvez vocês queiram ver mais de perto! Não, é o bravo! O primeiro e único! Permita-me demonstrar o poder do meu cristal! Vocês vão achar muito interessante! Ah, está tudo bem, Sr. Craco! Podemos ver muito bem daqui! Tenho certeza que vocês vão gostar muito mais! Quando estiverem congelados como bolinhas de neve azuis! Ai, não! Oh, sim! Ele vai congelar eles! Ei, ei, deixe meus amigos em paz! Seu, seu, seu... Ai, cuidado! Recalhos! Olhem, o gelo está derretendo! Isso! E meu povo está livre! Dessa vez você venceu, Imperatriz! Volte para seu exílio no topo da montanha, ser maligno! Sim, é quente demais para mim aqui! Oh! Mas eu vou voltar, Imperatriz! Eu vou voltar! Além disso, querido povo do reino de cristal, decreto que o urso de retalhos receba o prêmio do reino pela sua coragem! E um agradecimento especial aos Smurfs, nossos queridos novos amigos do mundo exterior! É por isso que eu, Gênio Smurf, humilde servo das massas que todos dedicam a mim por ser o Smurf e coloco perante vocês com profunda humildade. Meu coração se enche com o amor mais inteligente de todo o mundo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, quem tá aí? É bom ser importante, é só isso que eu digo. Ai, o monstro! O monstro! Papai Smurf! Papai Smurf, tem um monstro, tem um monstro na vila. Ele é enorme, tem olhos grandes, presos, gigantes, coberto de pelos, ele parece um dragão, mas eu acho um... É só um cãozinho. Como vai você, meu amiguinho? Aqui detemos o prazer da visita, hein? Eu salvo o bebê! Como qualquer um pode ver, Papai Smurf, é claramente um cãozinho inofensivo. O bebê parece ter observado o mesmo. De onde veio o cachorrinho? A quem ele pertence! Como chegou aqui? Que diferença isso faz? Tá aqui! Podemos ficar com ele, Papai Smurf? Podemos, podemos! Sim, acho que... O que diz aí, Papai Smurf? Romney, um, não abra! Então vamos abrir, Papai Smurf! É, vamos abrir! É, melhor não, meus pequeninos. Vou deixá-lo fechado até eu ter certeza absoluta de que asseguro abri-lo. Com certeza, tem um segredo aí dentro. Então vamos abrir! Se o Papai Smurf disse, não abra, isso quer dizer, não abra! Ah, como você sabe? Acho que devemos abrir. Olha, o Papai Smurf diz que a curiosidade matou o gato. E não importa quanto o Eugênio Smurf queira abrir esse relicário, nunca... Saiu da frente! Saiu da frente! Como não consegui abrir um relicáriozinho? Nossa! Tudo bem, tudo bem. Abra um caminho para o meu novo abridor de relicários automático. Habilidoso, habilidoso, habilidoso. Ferramentas não funcionarão agora. Isso nós vamos ver. Ah! É óbvio que alguém não quer que abram um relicário. Diz, eu tenho certeza! Ah, aqui está. Romney, um. Oh, puxa vida, os Smurfs não vão gostar nada disso. Do quê, Papai Smurf? O cãozinho pertence a Romnibus. Vai, Robusto, vai! Rápido, Robusto, vai! Quando dirá eles, Papai Smurf? Eu só vou pensar nisso amanhã. Agora é hora de dormir. Hora de dormir! O que foi isso? O que aconteceu? Eu só estava vendo o bebê, meus pequeninos. E não resta dúvida, pequeninos. Esse cãozinho não pertence a nós. Ele pertence a Romnibus. Eu não queria lhes dizer isso, mas ele tem que ir para a casa dele. Temos voluntários? Já sei. Você, 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 você e você e você. Cruel, escute. Tem um cachorro na floresta. Boa ideia, Cruel. A mordida dele deve ser pior que o latido. O que foi, cãozinho? Na minha opinião, Smurfette, eu acho que ele viu o esquilo. Puxa vida, será que é? Vamos, cãozinho, não podemos brincar. Ah, cachorrinho, deixa o esquilo em paz. Andem logo, crianças. Ajudem aqui. Já sei, Cruel. Esse cachorro é o lendário Romnibus. Eu quero o relicário, Cruel. Vamos indo, eu não posso perdê-lo de vista. Esses são os Smurfs dos quais ouvi tanto. Cãozinho, por que você voltou? Voltou? O papai Smurf disse que ele pertence ao senhor. Papai Smurf não recebeu minha carta? Isso não é justo, nem um pouco. Nós gostamos dele. Não tem justiça nesse mundo. Mas não precisam devolver o cãozinho. Quero que fiquem com ele. Nós podemos ficar com ele. Vamos levá-lo para casa. Querido papai Smurf, esse cãozinho tem mil anos e em seu relicário está a chave de toda a magia. O cuidado do cãozinho só pode ficar nas mãos dos puros de coração. Por isso enviei a vocês esse cãozinho muito especial. Amem-no, cuidem dele. Ele não pode cair em mãos malignas, seu amigo querido Romnibus. Você viu o Romney, detentor de toda a magia? Faremos uma visita a Romnibus e para o seu bem, Cargamel. Espero que não esteja enganado. Não, não mesmo. É um cãozinho com um relicário. Eu vi com meus próprios olhos. Corra, morengas! Corra! Pode ficar aqui, Cargamel. Eu não vou demorar. Sim? Onde ele está? Ele? O cachorro, homem! Cachorro? Que cachorro? Não estou entendendo, caro senhor. Não preciso de você, velhote. Eu mesmo acharei o Romney. Padrinho, tem alguma coisa que eu possa... Não há nada que você possa fazer. Saia da minha frente! Não fique aí, detado, idiota. Levante-se! Você não se importa mesmo de ajudar na plantação? Qual é, natural? Você já viu um cachorro mais feliz? Pronta? Vamos lá, cachorrinho! Cãozinho, cãozinho! Cãozinho, cãozinho! Mais rápido, cãozinho! Mais rápido! Não precisa ser tão rápido, cãozinho! Cãozinho, vai devagar! Você está bem? Eu acho que sim. O segredo está no religão. Não deve ser grande. Não chorem, meus Smurfs. Vamos buscar nosso cãozinho. Tenha cuidado, papai Smurf. Tomara que ele esteja bem. Tom, me corte logo a coleira. Anda logo, corta! Tomara que o mago não tome medidas extremas. Perdoe-me, padrinho. Mas não acha que está indo longe demais? Continue com isso. Nós chegamos. Tomara que não seja tarde. Que bagulho é esse? Acha que dará certo, papai Smurf? É a única maneira. Salte a gratina! Eu devo mesmo. Eu não deixo soltar a guirotina! Vamos ligar daqui, cãozinho! Subiram para a torre! Mais rápido, amigão. Mais rápido! Pule! Isso é problema. Não erre, não erre! Cala a boca! Vamos sair daqui! Vejo vocês da vila! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL